Música Está aqui conosco a Ana Alves, a Ana Paula. Tudo bom? Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Mais uma vez pelo convite. E ela trouxe, gente, um trabalho lindo pra gente fazer hoje. O que a gente vai ensinar pro pessoal? Vamos ensinar uma caixa floral em scrap decor. Bom, o que eu vou precisar, então, além do meu papel de scrap? Eu trouxe aqui uma colinha pra não esquecer de nada. Então a gente vai precisar de uma peça de MDF, o tamanho que a gente quiser, aí fica bem livre. No caso aqui, papéis de scrapbook em motivos florais, que foi o que a gente escolheu, foi a proposta, tá? Tinta PVA que esteja combinando com o papel, a gente sempre trabalha com tons próximos, né? Pra que tudo possa se falar. A gente vai precisar de um pincel chato macio pra fazer a pintura, um pincelzinho chato de cerdas, né? Que é pra gente poder passar cola. Lixa 220 ou 320. Primeira de mão de tinta, lixou, outra de mão de tinta. Então a gente tem uma madeira macia, tá? Tesoura, cola branca, fita banana, fita dupla face. E o que você tiver em casa? E o que encontrar em casa. Se tiver fita de... Aqui no caso a gente trabalhou com fita de algodão. Algodão. Renda de algodão. Se eu tiver renda... Se a gente tiver renda a gente pode trabalhar. Se eu tiver pérola sobrando... Sabe aquele colarzinho de pérola que arrebentou? Eu guardo as pérolas que dá pra aproveitar. Perfeito. E aí... Aqui a gente usa tudo. Legal. E o que tá muito em alta também pra gente usar aqui, Let's, são botões. Ah, sim. Você pode aplicar os botões também. Eu já fui em lojas que você compra botão que você fala assim, gente, tem uma variedade inagredita. Não, tem botões lindíssimos. Você pode compor uma peça inteira só com botões. Perfeito. Então o que vale aí é a criatividade. E o que você vai encontrar também na sua casa? Porque aqui a ideia é facilitar também pra gente. Aqui a gente facilitar, com certeza, tá? Certo. Então como que eu começo a minha peça? Primeiro passo aqui é a gente pegar um MDF, dar uma limpadinha nele. A gente sempre pega um paninho, ele vai tá cru dessa forma. Aqui é um servicinho meio de preguiçoso, que a gente vai dar dica rápida mesmo, tá? Então assim, o MDF cru, o primeiro passo é limpar. Aí a gente vem com a tinta, aqui no caso, eu escolhi uma tinta vermelha, bem próximo da cor que eu tô trabalhando no meu papel, tá? Então aqui eu dei o fundo vermelho, inclusive na parte de dentro, pintei, lixei e pintei de novo. Então a gente tem uma... Pintou, deixou, pintou de novo. Isso, a gente tem uma madeira com uma textura bem macia, tá? Pra gente já poder trabalhar. Feito isso, Letícia, a gente vai trabalhar o papel. Eu peguei esse papel, que ele é dupla face, ele é lindíssimo desse lado, mas o que que eu quis com ele? Eu quis a parte de trás, porque a parte que vai em cima é esse papel, que eu queria compor alguma coisa embaixo que ficasse legal com ele. O verso dele, eu achei que não ficaria legal. Tá, ia ficar talvez um pouco mais escuro. Aí eu encontrei esse outro, que eles tinham uma estampa em negativo. Lembra? Ah, legal. Tá, então eles se falam bem, tá? Então qual foi o passo? A gente mede a nossa peça. Então eu sei que a minha tampa tem vinte e seis por vinte e seis. Eu vou trabalhar aqui com um centímetro de borda. Então eu corto meu papel vinte e quatro por vinte e quatro. Ok. Tá? E aí assim, se a gente tem um furador, a gente vem e faz o cantinho aqui. Então eu tenho esse canto arredondado. Se eu não tenho furador em casa, eu venho com a minha tesourinha e faço o mesmo processo. Não é muito difícil, não é? É bem simples, tá? Então eu tenho aqui a peça da tampa, então já cortadinha. Então você vê, a gente tem um centímetro por um centímetro. A minha caixa, ela tem dez por vinte e cinco. Certo. Então ela tem dez de altura, tá? Ela tem dez de altura por vinte e cinco. Então eu peguei o papel e fiz o corte com um centímetro de cada lado da mesma forma da tampa. E a gente tem um papel com corte de oito por vinte e três. Aqui é cortador que você usou também. E aqui eu também usei um cortador. Mas pra facilitar, não tem o cortador? Sabe aquelas tesourinhas de criança que faz aquela bordinha? Chega de picotinho, né? Um zig-zag, um do ladinho também serve, tá? E aqui a gente já tem a ferramenta e trabalha com ela. Ah, e assim você tá pensando em trabalhar com a peça. Mas olha, uma coisa super simples de se fazer é você pega o cantinho da peça. Ah, eu não tenho um cortador. Eu venho aqui, ó, e faço um piquezinho, ó. Isso já dá um charme. Quando você aplica ela aqui... Ela já dá esse diferencial. Ele já é um detalhe, tá? Ele já é um detalhe. Fica bem legal, tá? Fica bem legal. Então aí a gente já parte, cortamos o papel, já temos tudo em cima. Aqui no caso você fez um... Então a gente parte, faz o corte. Aí o que eu faço? Como a ideia é que pareça um pouco antigo... Sim. A gente tá trabalhando com um estilo mais vintage, eu venho aqui e pego uma carimbeira, tá? Uma marronzinha e venho sujando. Gente, essa carimbeira eu achei que foi uma facilidade. Ah, não tenho a carimbeira, não encontrei na minha cidade, porque tem lugares que não tem, não chega. Eu pego uma esponjinha. Sabe aquela esponjinha? Aquela esponjinha de lavar louça, a gente porta a parte clarinha, tá? Eu venho, sujo numa tinta e faço o mesmo processo. Igualzinho. Igualzinho, bem... Ela vem sequinha, ó. Eu molho, limpo aqui e faço o mesmo processo aqui. Perfeito. Tá? Não tem desculpa pra não fazer, né? Não dá pra não fazer. Então a gente vem, suja todinho aqui, ó. E a gente faz na borda toda. Na borda toda, então a gente tem esse... Ele dá um detalhe envelhecido, né? Exato. A gente pega a peça, tá? Colinha branca. Tá. Aquela cola branca. Cola pra artesanato, né? Cola pra artesanato. Aquela cola escolar não serve, tá, Letícia? Porque ela tem muita água. Tá. Tem algumas pessoas, ah, mas posso usar? Até pode, mas ela vai umedecer muito o papel. Tá. Tá? Então eu venho aqui. Então a cola branca de boa qualidade, de artesanato. Isso. Não é cara, não. Eu venho com papel, simplesmente posiciono o meu papel. Ah, mas como a bordinha de cola ficou uma malinha ou um pedacinho de papel toalha, a gente vem aqui, ó, e dá uma limpadinha. Tá. Pressiona bastante pra segurar, né? Na cola. Tá? Porque que a gente sempre vem... Uma dica legal aqui é... Sempre vem com um paninho ou um pedacinho de papel. A mão da gente pode suar e descascar o papel. Tá? Perfeito. Então a gente perde o efeito da peça, né? Então a gente pode estragar esse papel que tá tão bonito pro trabalho. E aí você perdeu a peça, às vezes, né? Porque se você já tiver colado, é pra descolar, vai ela trabalhando. Se descolar, o papel rasga. Tá? Então, olha, aqui a gente já tem a parte de baixo toda feita. Tá prontinha. Tá prontinha. Posso reservar. A gente já pode aqui reservá-la. Perfeito. E partir pra tampa. Uhum. A tampa é o mesmo processo. Eu tiro aqui, o papel já tá recortado, olha. Né? Então eu venho com a minha cola. Aqui, toda. Sempre não invadindo toda a borda. Uhum. Tentando invadir o mínimo possível, porque assim, por mínimo que seja, a cola dá uma manchadinha, né? Uhum. É pouco, ela seca, fica transparente, mas dá uma manchadinha. Como a gente quer um efeito mais fosco aqui... Tá. Tá? Então tentar não invadir muito. Vem aqui. O que é importante é assim, que tenha cola em toda a superfície. É pra o papel não descolar depois. Exatamente. E não enrugar também. Apesar dele ser um pouquinho grosso, quando ele umedece com a cola, ele pode dar uma ondulação. Uhum. Aí não fica legal. Passei toda a cola. Aí eu venho com o meu papel. Uhum. Sempre procurando aquela margem de um centímetro que a gente tinha proposto no início. Do centro, aqui como é maior, eu venho do centro pras pontas, porque eu retiro todo o ar. Legal. Tá? E aproveito, ó. Tá vendo? Eu venho sempre puxando. Dessa forma, dificilmente, pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas dificilmente vai ficar ar ali dentro. O que que eu fiz? Eu peguei uma outra folha, igual a essa. Igual. E quis fazer um levantamento aqui. Eu falei, ah, eu vou levantar essa flor, dá a sensação de que ela tá viva. Tá. Tá? Que ela é uma flor real. Então eu retiro do papel somente aquela flor, ó. Tá? Eu retirei aquela flor. Aqui, ó. Tá? Como a gente faz essa altura? A gente vira a peça. Com fita banana, a gente dá essa altura. Ah, legal. O que que eu fiz aqui, Letícia? Pego a nossa fita banana. A fita banana, a gente chama ela de banana porque ela é branca e amarelinha. Por isso que ela tem esse nome de banana. É aquela fita que é gostosa. Ela tem uma espuminha, tá? Ela é espumada. Essa espuminha que vai dar a nossa altura. Pego ela aqui, tiro um pedacinho e vou preenchendo todo o espaço livre. Aqui, no caso, como eu quero mais altura, eu ponho fita banana sobre fita banana. Eu tenho duas alturas dela. Então você tem o dobro da altura dela. Isso, eu tenho duas alturas dela. Vendo, a gente faz isso aqui, ó. Tá? E daqui pra frente, é. Tirou o amarelinho. Ela é como se... Ela é uma dupla face, né? Isso, ela é uma dupla face com uma espuminha no meio. É isso mesmo. Tá? Então a gente tira aqui, ó. Toda a partezinha amarela. Super simples. Você vê, a gente não faz sujeira, né? É uma peça que, ó, o processo de tinta é curto. Então não fica sujeira. Não fica sujeira. Uma coisa que eu esqueci de falar. A mesma coisa que eu fiz com a borda do papel, eu fiz na flor. Ah, carinha. Então você consegue ver que a flor, ela tá meio queimadinha. O que ajuda também nesse... Exatamente. A gente vai aqui, ó, antes de colar, dá uma levantadinha nas pontas, assim, ó. Sem amassar o papel, só uma dobradinha leve. Ah, tá. Pra dar um movimento também. Isso, a gente tá dando um movimento. Ainda não é uma arte francesa, a gente vai trabalhar uma lâmina só. Mas daqui pra frente, você pode trabalhar uma arte francesa. Aqui é o princípio. Um, dois, três, quatro... Isso, você vai trazendo devagarinho a imagem, tá? Tá vendo? Aí eu posiciono bem e só vou fixar minha fita banana. Nossa, que legal. Ah, então aqui a gente já tem toda essa parte feita. Uhum. Tá? O que que eu pensei aqui ainda? Falei, poxa, o papel é tão lindo, mas eu fiquei com um espaço tão vazio aqui. É, ficou... Aí eu peguei um chipboard. Hoje tá muito na moda as silhuetas, né, olha, então... Ah, sim. Peguei um chipboard aqui de silhueta. Ele vem assim, ó, ele vem... Né, cruzinho. Ele vem cru e você pintou de vermelho. Eu peguei com a esponjinha da mesma forma, molhei na tinta vermelha, a mesma tinta. Tá vendo? Eu trabalhei uma cor de tinta só. E eu posiciono ele numa... Uma base. Num plásticozinho, uma bandejinha de isopor. Outra coisa que é bem legal é a caixa de leite, você abrir a caixa de leite e usar aquela parte laminada. Uhum. Tá? E, ó. Com a tinta, fiz esse processo. Este mesmo processo, eu fiz aqui nos dois recortes de madeira. Tá. Ele vem cru dessa forma e eu fiz o mesmo processo aqui. São dois arabescozinhos que a gente vai colar aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Então, quer dizer, a gente já preenche um pouquinho mais aquele espaço vazio. Legal. Tá? E daqui pra frente é só viajar, né? Você vai colocando o que você quer. Com a mesma cola branca, que aqui eu vou usar ela com um pouquinho, com uma pontinha, tá? Que é mais fácil. Só pra facilitar, né, a aplicação. Eu venho aqui, ó. Também a cola branca, né? Cola branca. Porque assim, é tão fininho, né? É. Um pouquinho de cola. Uhum. Eu vou posicionando aqui onde eu quero. E aqui é brincar de colar, né? E aí eu vou colocando o que eu quiser. O que eu quiser. No caso é que você colocou fita de cetim, né? Que eu tô vendo. Isso. Nesse caso eu trabalhei com a fita de cetim. Por quê, Lê? Porque aqui a gente tem uma borda um pouquinho mais estreita do que a peça original. Opa! Então você vai derrubar a caixa. Ó, aqui, por exemplo, nessa peça... Ela tinha uma base mais larga. Então você conseguiu usar uma fita de algodão. Então aqui a gente tem uma outra proposta que é a fita de cetim. Que também tem um macete pra colocar assim. Tudo que você passa na fita de cetim, normalmente ela mancha. Isso. A renda de algodão eu colei com a cola branca. Tá. A fita de cetim, não. A fita de cetim, eu pego uma fitinha dupla face. Agora a gente vai pra dupla face, aquela fininha. Aham. Aquela fininha. De sempre. Eu venho aqui. Posiciono ela. Pra não manchar a sua fita, hein? Tá. Aqui, posiciono ela bem. Deixo ela bem grudadinha aqui. Tá. Tiro a pontinha. Tá. Então eu tenho aqui uma margem já com a minha fita dupla face. Retiro a película protetora aqui. Retirei aqui. E venho com a minha fitinha de cetim. Nossa. Tá. Venho com a minha fitinha de cetim, bem posicionada. O truque aqui é só esticar bem a fita de cetim e segurar um pouquinho. Tá. Eu montava com um pouquinho de cola, dei uma sujadinha. Que legal. Aqui eu tiro o excesso. Tá impecável. Tá impecável. Daqui pra frente, a gente pode viajar um pouquinho mais. A gente tem aqui a fitinha colada. Aham. O que que eu fiz? Fiz um lacinho chanel. Básico, né gente? Basiquinho também. Também com a... Colei ele todinho com a fitinha dupla face, tá? Deixei uma pontinha dela aqui já prontinha. Na frente da caixa, a gente vem e cola aqui o nosso lacinho chanel. Então a gente tem esse efeito. E aí tem pérola, tem strass, tudo isso que o mercado tem oferecido, né? Isso. Você trouxe uma pedaria vermelha também. Nós poderíamos trabalhar aqui com strass. Mas o papel já nos traz as pérolas. Por que não trabalhá-las? Então a gente pega a colinha branca da mesma forma. Aí você atenta com cola branca. Cola branca. Eu venho aqui e faço os pinguinhos da cola, ó. No próprio desenho da pérola. No próprio papel. Tá? Eu venho com a pérola. Eu vou derrubar ela aqui que é mais fácil de visualizar. Essas são as meias pérolas. É, essas são meias pérolas. Essas aqui no tamanho médio, tá? E já vim colocando elas aqui. Venho só posicionando elas. E daí tá pronta a sua peça. E aí a gente vai criando. Aí você pode fazer um caminho aqui com a cola e vir com uma meia pérola um pouquinho menor. Ah, legal. Ana, seu contato com o pessoal, porque tenho certeza que o pessoal adorou. Tem algumas outras peças que você trouxe também assim pra gente. Isso, tem sim. Eu tô dando aulas lá na Oficina Paulista de Artes lá em Santana, na Alfredo Pujol. Aí você pode me achar lá também. Ou pelo meu Facebook, né? Que é a minha página de artesanatos. É a Artesanatos Anitta. Ou no meu pessoal, que é a Ana Paula Alves, tá? E o meu telefone de contato, 22331714. Perfeito. Ana, seja sempre bem-vinda. Obrigada, Violeta. Obrigada, Violeta. Obrigada, Violeta. Obrigada, Violeta. Obrigada, Violeta.